Na aventura de hoje, o Bebê-Aranha vai estar sendo muito pestinha e fazendo várias palhaçadas em sua casa. Assim, o seu pai vai acabar colocando ele de castigo, porém, o que ele não esperava é que o seu filho é muito esperto. E assim que der às 3 horas da manhã e o seu pai dormir, ele vai tentar escapar do castigo e ir para a cidade mal-assombrada às 3 da manhã. Tá curioso pra saber o que vai acontecer? Assiste o vídeo até o final porque tá muito legal e muito assustador. Então, bora lá! Ah! Ah! Hoje é o dia que eu irei sair e matar todo mundo! Olha! Eu tenho um míssel! Eu tenho uma bomba! Eu sou o trem mais forte de todos! Ah! Espera aí! Estou olhando aqui pra cima! Ah! Que droga! Está de dia! Ah! Eu não posso sair de dia porque senão eu morro! Essa maldição que foi jogada em cima de mim é a pior maldição de todas! Nossa! Que raiva! Quer saber? Quando eu sair às 3 da manhã, o horário maldito, eu irei acabar com todos! Irei explodir nessa cidade e comer o bolo de toda criança! Ah! 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 Principalmente daquele homem-aranha maldito e do seu filho nojentinho! Que eu irei acabar com a raça deles! Ah! 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 Ah Eu odeio mais essa família! Toma, casa! Eu odeio esse lugar! Que barulho é esse? Filho, para com isso! Filho, para com isso! Você quebrou nossa casa! Olha o que você fez no chão! Eu odeio essa casa, eu odeio essa família! Eu odeio minha mamãe! Beijando o jogador de tênis, papai! O jogador de tênis! Para com isso, filho! Isso que você viu não é verdade! Lógico que é verdade! A mamãe estava te traindo com o jogador de tênis professor dela! Bebê, para com isso! Estava traindo coisa nenhuma! Ele é amigo da sua mãe e ele é o professor! Ele é o personal dela, bebê! E ela gosta de dar bolos e essas coisas para ele porque ele é amigo dela! Mas ele não estava dando um bolho nele! Eu estava dando um beijo, papai! Você é o que? Um colo? Você é um gorro? Não, papai! Não, bebê! Para com isso! Olha, eu acho que você está um peste! Cala essa boca, bebezinho! Eu não vou calar a boca, não, seu tio da Sato! Você que é um corno, monstro, a culpa não é minha! A mamãe está te traindo com o jogador de tênis! E a minha irmã não está nem aí para mim! Você quer ficar se fazendo maquiagem com a família dela! Você sabe para onde você vai? Eu vou te mandar para o internato junto com o Trevor! Aquele cara, sim, vai botar você nas rétias! Trevor é o meu piriguelo, papai! Eu não quero saber se não é meu piriguelo, não! Eu estou pela janela! Eu estou pela janela! Eu estou no telhado, papai! Eu sou teu filho! Eu sou teu pai! Eu sou teu pai e eu sei soltar teia! Eu sou o meu piriguelo! Eu vou dar uma pistola! Ah, vou me esconder dele, não vou me ver Aqui, eu tô escondido Cadê esse bebê? Cadê o bebê? Ai, quanta fumaça Ai, quanta fumaça, quanta fumaça Cadê esse pestinha? Ah, ele acha que fugiu de mim Que se ele se esconde na própria casa Droga, eu vou pegar ele Vou levar ele pro lugar Um lugar maldito junto com aquele nosso maior vilão E ele vai ver o que é bom pra Pra tosse Nossa casa tá pegando fogo Vou ligar pro seguro Papai, ele vai me ver aqui Ele Te achei Volta aqui, volta aqui, seu pestinha Você tá de castigo agora Eu não tô de castigo, eu não tô de castigo Eu não vou ficar de castigo Só porque você tá mandando Volta aqui, você não fica de castigo Eu sou seu paicinho, você destruiu toda a nossa casa Não tenho, não tenho Tenha no seu pé Quer ver, bebê? Olha o que o papai vai fazer Aproveita que você tá caída aí, sofrendo Papai, o que você vai fazer, papai? Ah, não Vou te prender em uma jaula Não, papai, por favor, não Papai Sim Não vai ter maneira nenhuma de você fugir, bebê Não, papai, não Mas a jaula, não Papai, eu não alcanço Fugir dessa já Ah, papai Eu vou fugir Essa tua armadilha não funcionou Ficou uma porcaria Essa tua armadilha, essa terra Tá entendendo? Soltei uma teia no teu pé que você nem viu Você vai me seguir agora Ah, eu não acredito O que que tá acontecendo? Eu já matei a mais que a do doutor estranho, papai Tô te puxando Ah, o doutor estranho é demais Agora você vai ficar preso, sabe? Nem no teu quarto Você vai ficar preso no quarto da tua irmã Não, eu não quero ficar preso no quarto da maninha Vai sim Eu vou ficar de guarda aqui nessa porta E de maneira alguma você vai sair daqui, bebê Ai, Flora Ó, vou ficar falando no meu rodinho Flora, quando eu tô preso Bem aqui no quarto da maninha Cheia de perigüenas E cheia de coisa rosa Que eu odia Saber o que eu vou fazer com as coisas da maninha Também vou tacar fogo na janela toda Toma, maninha Ah, tá errado Eu quero morrer cachofônico Papai, você te guarda na porta Eu não consigo Tu guarda Fica aí Fica aí Fica aí Ai, tá Eu tô preso Uma hora depois Que sono Eu já tô cuidando desse pestinha Ai É umas 12 horas Quer saber? Eu acho que eu vou tirar um cochilo aqui mesmo Porque ele não vai ser capaz de passar pela minha frente Nem por cima de mim Será que o bebê não vai conseguir fugir do seu pai? Ai, eu tô com fome Já são 3 horas da manhã Quer saber? Eu vou ver se o papai ainda tá de guarda Ele tá dormindo Ele tá dormindo Não posso gritar, bebê-aranha Não posso gritar Tá A bebê-aranha não vai fugir Não vai fugir Quer saber o que eu vou fazer? Que eu trouxe Eu vou dar uma toragem dele primeiro A bebê-guena, bebê-a Ai, meu Deus Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê? Eu vou fugir Foge, foge, foge Cadê o bebê daqui de dentro? Ah, seu petinha Cadê você? Você me paga Yes, eu fugi de casa Papai, você é um otário Corro Vou avisar A mamãe e eu contei tudo pra ela Quero ver o que vai rolar Nossa, mas tá muito tarde Oxi Eu vou te pegar Eu estou te vendo, bebê-a Eu vou me dar a fonte Ele não vai perceber agora Ele não vai me ver mais Eu vou fugir de casa Ele nunca mais vai conseguir me pegar Ai, calma aí Foge, bebê, foge, bebê Ah, ah, ah Ah Beleza Yes, fugi de casa pra sempre agora Uhul Erra Prontinho Agora eu tô livre do papai E nada vai estragar essa noite Porque são três horas da manhã E o hospital de tabu Tá terrorizante Ai, calamba Tá muito assustado Ah Graças a Deus Deixa eu olhar meu relógio Tic tac, tic tac Ah Três horas da manhã Está na hora de fazer Aterrorizações E eu vou quebrar toda essa cidade Principalmente crianças Indefesas Que estarão por aí Tomaz o trem vai acabar com você Destruição total Eu irei acabar com todos Odeio lixo Odeio cidade Odeio todo mundo Aqui, ó Tem um cara querendo me acabar comigo Toma Ih Agora só tenho que procurar Crianças pra eu devorar Bombeiros Que eu odeio Carros Que eu odeio Uou Tomaz o trem Chegou pra acabar com essa merda Dessa cidade Ih Odeio gordos também Toma Ih Igreja Vá pro inferno Ih Vou quebrar tudo Ai Ai Não se encheu da aranha Tope Toma Ih Destrui tudo Não Tomaz Tomaz Estrui do mal Toma Aranha Eu adoro te matar Toma Eu não posso deixar você A Andravina devia ter fugido de casa Nessa hora Toma Tomaz Ah Eu sou a maldição das 3 da manhã Ah Opa Eu te destruí Tomaz Você virou o canal Ah Eu já não estou sentindo meus poderes Ah 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 É o que eu achei ele Ah Ai Agora acho que eu vou voltar pra casa e avisar o papai É galera Essa aventura foi super incrível Então espero que vocês tenham curtido Vai deixando o seu joinha Se inscreve no canal E até a próxima Tchau